Música Amados, graça e paz, a nossa meditação de hoje tem como tema e depois Em Marcos 8,36 diz o seguinte Que pois adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Um cidadão chegou ao seu amigo e disse Amigo, eu sou novo, pretendo estudar, adquirir boas profissões E o amigo pergunta, e depois? Pretendo trabalhar, adquirir posses, casas, fazendas, carros E o amigo pergunta, e depois? Pretendo me divertir, pretendo viajar, pretendo fazer tudo que um cidadão possa fazer Com tanto dinheiro que eu vou ganhar E o amigo pergunta, e depois? Pretendo casar, pretendo criar famílias, criar filhos E o amigo pergunta, e depois? Pretendo dar boas faculdades aos meus filhos E preocupar com uma boa herança para eles E o amigo pergunta, e depois? Olha, depois de criar meus filhos Tenho bons planos de saúde Eu e minha esposa iremos viajar Viagens nacionais, internacionais Festas E o amigo pergunta, e depois? Olha, já que eu tenho a minha família Tenho tudo, mas estou caminhando para a velhice Eu quero preparar boas aposentadorias Eu quero preparar ali, bons planos de saúde Para me ter um final feliz E o amigo pergunta, e depois? Aquele cidadão ficou sem palavras Ele falou assim, olha, depois me resta a morte Mas já que eu preparei tudo Eu vou ter um bom funeral Eu vou ter um cortejo fúnebre Com certeza Com os meus funcionários Minha família E o amigo pergunta E depois? Aquele cidadão Ficou totalmente sem fala Por que, pastor? Porque muitas das vezes Nós fazemos planos Só para a terra Esquecemos da eternidade E a eternidade é inevitável A eternidade é a maior certeza que temos Todos nós iremos para a eternidade Com Deus Ou sem Deus